E aí, gente, bom dia. Hoje eu vim trazer pra vocês, gente. É um... Eu tô usando, entendeu? Agora eu comecei a usar. Gente, vocês não têm noção. Vocês usam à noite, renoção. Usa à noite, gente. É vitamina C. Vocês usam à noite no rosto. Então, eu já lavei meu rosto ali, então. Já usei à noite. Vitamina C, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que é essa vitamina. Vitamina C. Gente, ela é muito boa. Ela é ótima. Essa vitamina é boa demais. Nossa, vocês usam ela. Cadê, gente? Não tem, ó. Expressão nenhuma, ó. Cadê? Não tem. Não tem nada. Aquelas... Gente, pra mancha. Seu rosto vai mudar. Vai ficar aquela seda. Vai ficar uma seda, seu rosto. Ela tem toda a vitamina, gente. Renoxon. Tá? Eu vim trazer essa receitinha pra vocês. Porque eu tô usando. Tô gostando. Ela é ótima, gente. Ela é ótima, gente. É muito boa essa vitamina. Assim, então. Eu tô usando. Ah, Madalena. Pode tomar ela? Pode. É o melhor ainda. Pode tomar. Vim com as quatro gotinhas na língua. Assim, ó. E... Tudo bem, gente. Pode tomar. É renoxão. É ótimo. Gente, usa no rosto. Eu tô usando no meu rosto. Gente, vocês não têm noção. Vocês passam ela à noite? Põe assim? Passa, gente. À noite. Né? Eu já lavei meu rosto. Toma, levantei tudo. Eu vou ver se eu faço a resenha dela à noite. Pra vocês ou não pra vocês verem. Gente. Vocês não têm noção o que é uma seda. É uma seda, gente. É ótimo. Aí, no outro dia, vocês usam o filtro solar. Vocês passam só o filtro solar, né? Tem todo mundo que usa o filtro solar, lógico. Usa o filtro solar, gente. Vocês não têm noção, gente. O que é? Eu adorei. Casei com ele. Nossa, ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Ele é ótimo. Um prato dá uma vitamina, gente. Passa nos seus rostos à noite antes de dormir. Vocês vão ver o que é. Aí, depois vocês contam. Gente, é muito boa. Ela é ótima. Nossa, isso é maravilhosa. Muito boa. Tchau, gente. Com Deus. Dá um like aí. Tchau.